Agora, a gente está falando de um momento de sensibilidade, as pessoas estão sendo sensíveis. A gente viu ontem o Corinthians colocando o verde no seu site, que parecia inimaginável no momento passado. O Palmeiras falando de usar camisetas da Chapecoense, o São Paulo pensando num planejamento prático para ajudar a Chapecoense. E aí, de repente, eu acabei de ler agora uma declaração do Fernando Carvalho, presidente, o diretor agora de futebol do Internacional, ex-presidente do clube, dizendo que o Inter foi prejudicado pelo adiamento da rodada. Que o Internacional já vive a sua tragédia particular. Me parece que perdeu uma grande chance de ficar calado o dirigente do Internacional de Porto Alegre. Dane-se o rebaixamento do Inter, que é fruto da incompetência dos dirigentes do Internacional de Porto Alegre. Não é o momento de falar sobre isso. Prejudicado, todos vão ser prejudicados com o adiamento. Tem que postergar férias, mas isso é o menor dos males. Isso aqui não passa na cabeça do cidadão que 71 pessoas morreram. Que 18 jogadores, 19 jogadores morreram. 20 jornalistas. 20, é, 21 jornalistas. Que foram do Internacional recentemente. Pois é. Aí o cidadão vem falar que, ah, teremos que reclamar mais tarde, porque fomos prejudicados com o adiamento da rodada. Ou seja, o cidadão já está pensando numa desculpa para justificar caso o Inter venha a ser rebaixado. Capetão. Olha o que eu estou lhe falando na semana que vem. É revoltante. Espera, espera. É revoltante você ouvir de um dirigente de futebol, num momento como esse, que o mundo está comovido, falar que o Inter vive uma tragédia particular. Será que aquele cidadão, esse cidadão, esse senhor tem uma noção do que é tragédia?